Eita, como assim? Não. Não sou na casa não, né filho? Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos aí a mais um episódio de A Plague Tale e Rake The End. E depois que tivemos essa infeliz tragédia causada pela loucura de duas criaturas, assim, totalmente insanas, a ilha já tá quase sendo destruída e precisamos fugir nela, a navio. Mas é claro, não vão deixar a gente sair muito fácil. Então, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno hit ao padrão. Pega uma vídeo, um pedido que eu chamo os amigos e bora se divertir. Mas antes desse vídeo, já que aquece o coração e se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. É, ele não tá respondendo a nada, mas pelo menos ele tá andando. Que bom. Agora a gente precisa dar um jeito de sair... Dessa área. É o arco? A espalha. Temos que arrumar isso. Faça isso. Não se movimenta. Não, 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 não. Vai soar. Você está tudo bem? Vamos. Hugo, vamos. O caminho que isso tá levando não vai ser muito legal não o 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 profanadora o o o o eu tenho como apagar chamas daquilo ali e coisão os ovos o 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 Respira Ok, acabei com o máximo que não tinha luz O que temos aqui? Bem... Você está preparada? Descubra! 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 Que forma de morrer! Eita... Tá bom... Ah... Vamos fazer o seguinte... Essa porta lá... Eu acho que é... A vila... O que tem mais de ela? Ele não... Vai precisar dar um jeito... E usar um extinguis... Ai não... Eu errei... Os extinguis... O que você quer? Eu venho para você! Tchau... 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 Você ainda está tudo bem? Eu não sei... Tudo bem... Mas... Tente ficar quieto... Tchau... É... Vamos rápido. Vamos lá. Lá, lá, lá. Nós estamos. Há um barco lá. Sim. Por favor, seja vivo. Por favor, seja vivo. Eu não acredito que a Countess está morta. Eu ouvi que o Countess está tão devastado que ele não vai estar lá para o colar. Eles construíram um galo no arco de Arno. Eles estão colando as ruas? Eu queria ver isso. Sim, eu também. Ele não está morto. Ele nos precisa. Nós não temos tempo. Nós devemos ir. Realmente? Mesmo depois do que ele já fez? Tudo bem. Nós precisamos chegar a essa harbor. Nós chegamos com a Arno e vamos sair daqui. Cuidado com a caixa aqui. Tudo bem. Aqui ele está. Vixi. Ele está caindo. Cuidado. Não se sentirem lá e assistirem. Move seus assos. Isso é o único caminho da rua. E o tempo é como nós. Continua patrolando. Pegue a criança. Descubra. Sim, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ことas. O cara vai tá ali. Tá cheio de rato ali. Eu acho que a gente consegue fazer aqui assim E usar um extinguis Aí eu vou te perguntar como é Tudo limpo? Hum Aqui tá seguro Aqui eu acho que tá seguro É, não tá tão assim seguro por causa desse cara aqui, né Eu realmente espero que Sofia seja vivo Eu realmente gostaria de conhecer alguém que não quer nos matar Eu não mereço isso Olha Pronto Temos merdinha O Pyrrata, o que foi perdido? Certo! At lasta! Vamos por nós! Vamos! Ah! 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 Tchau! Vamos ter que sair correndo. Ah! Ah! Na verdade, eu vou jogar um... Ah! 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 Um, você? Pronto? Pronto? Estão passando bem. Por enquanto sim. Ixi, tem três aqui Peguei, 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 passei Talvez eu tenha que fazer um pote com isso, quando aquele ali virar, eu taco no de armadura Não, sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma olhada nos tempos Porque assim, aquele ali tá lá no fundo, desde que vai vir pra cá, aquele ali vai começar a ir Talvez Eu consiga Pois é Pois é Pois é Isso vai depender em você Não, não Não, não Não, não 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 Venha, venha, calma. Nós estamos fazendo isso. Vai, 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 vai. Volta para sua Honda. Postura de arremesso. Habilidade de prudência desbloqueada. Obrigado. Vai ter que vir para cá. Temos que ir mais rápido. Eles vão matá-lo. Nós estamos fazendo tudo que podemos. Se eles o matarem, eu vou matá-los. Você não vai ter que. Nós vamos sair daqui. E Sofia também. Vamos ver o que você pode fazer. Isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil. Entendeu? Onde que nós vamos agora? Aqui. Vamos que a gente tem um merdinha para salvar que, infelizmente, a gente vai precisar dele. Opa, baú. Vamos, vamos. 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 Então, essa é a honra. A que chamam de guerra. Sim. Tem que salvar ele. Vamos. Como é que a gente vai soltar? Está em mim. Não! Estou com mim! Confia em ela, Hugo. Isso não é só para nós. Esse filho é o nosso. É o seu futuro! Fique por ele! Não! Não! Fique por ele! Fique quieto! Não, Hugo! Estamos aqui com você. Estamos indo para casa. Vamos! Vá! Fique rápido! Quanto a você! Vamos lá! Vamos ver. Fique rápido! Fique rápido! porque ela não queria ver a verdade, só como o resto de vocês! Tomei! Eu preciso de um homem aqui, agora! Mais de eles! Ele é você! Ah, eu tenho que coisar... Não, eu tenho que coisar! Não, eu tenho que coisar! Pegue isso! É a hora de você! Peraí, você... Filho da Mãe! Filho da Mãe! Filho da Mãe! Eu quero que você venha! Sabe o porquê? Eu vou descer! Para você, Amicia! Será que dá para a gente... Pronto! Mais uma! Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui, agora! Mais de eles estão vindo! Pegue o filho, o que seja que ele custe! Espere, Amicia! Você está fazendo isso! Sim! Eles têm reenforcimentos! Cuidado! Ele está blindado! O que você acha que eu estou fazendo? Eu pergunto! Vamos lá! O que você acha que eu estou fazendo? Eu pergunto! Vamos lá! Não! 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 Eu não tenho mais, só que eu tenho isso daqui! Que eu tenho mais! Não! É isso! Puxa-lhes como custos que eles são! Calma! peraí 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 com pedra aí eu consigo fazer isso daqui a rússia Tem mais um, Hugo, eu te prometo! Toma! Você pode pegar essa roda do meu dedo? Ah, sim, certo! Vamos fazer uma coisa! Pote, mais seta, mais um monte de coisa! Vamos fazer bastante! Aproveitar bastante os recursos que tem aqui, que a gente nunca sabe! Caramba, deram muito recurso! Aqui! Ótimo! Já peguei tudo? Já! Agora é você! Não é lá! Cuidado! O Pássaro está chegando! Você já fez o suficiente dano! Oh, não! Hugo, fique aqui! E você vai ter uma morte rápida! Nunca! Estamos aqui para salvar você, senhor! Não! Ele vai fazer nada! Não! 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 Você vai ter uma morte! Você vai ter uma morte rápida! E você vai ter uma morte rápida! Já fizemos aqui! Sim! Você vai ter uma morte rápida! Agora é o Friano, certo? Vamos lá. Hugo diz que era dele. Sofía! Você levou seu tempo saudável. Vem lá. Vá a colapar em algum lugar. Espera. E a sua mãe? Ela não vai voltar. Nós devemos ir. Agora. Entendi. Eu vou levar daqui. Você, vem! Ela nunca voltará. Eu sei. Eu queria lhe contar muitas coisas. Eu também. Mas ela sabia. Tudo. Tudo. Você é a grande donação. Ela te amou como você está. A forma como ela te fez. Nós vamos viver. E nós vamos curtir. Sim. A mudança que teve. Desenvolvimento desde o primeiro jogo até aqui. Realmente incrível. A mudança nela e nele. Peridas curadas capítulo 14. Estamos quase chegando no final do jogo já. Mais três capítulos. de novo. Eu pensei que nunca nos voltamos. Não todos nos voltamos. Mas ele vai ficar melhor agora. Ele vai ficar melhor agora. Nós todos vamos. Vem falar se quiser. Tudo bem. Um ar fresco. Um ar fresco. Um ar fresco. Uma fuga. Bora lá. Tchau. Depois de lutas turbulentas. E conseguimos reaver o Arnaldo. Sim. Conseguimos fugir da ilha. Pelo menos. Então temos um pouco de paz e tranquilidade. A tentar achar. Uma cura. O mais rápido possível. Mas isso. Acabou o próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então se gostaram. Se inscreve no canal. É só clicar. Coloca um comentário. Falando o que você achou. Compartilha com os amigos. Que é muito importante. Se você não for inscrito no canal. Já aproveita e se inscreve. Ativa o sininho. Para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado. E até o próximo. Tchau.